Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu trouxe para vocês mais uma caixinha de assinatura da Cloth & Paper. Essa é a de dezembro, que eu recebi hoje. Hoje é dia 11 de fevereiro, tá bom? Só para vocês terem uma noção de quanto tempo demora. Parece que foi ontem que eu fiz recebidos da Cloth & Paper para vocês, mas só que aquela caixa de outubro, ó, estava super atrasada, tá? Enquanto eu vou abrindo, vou pedir para vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sempre avisado quando tiver vídeo novo por aqui. A gente já está com 430 inscritos e assim que a gente bater 500, eu vou fazer um sorteio de itens da Happy Planner para vocês, tá bom? Então vamos lá? Enquanto eu vou abrindo, eu quero ver todo mundo apertando o botão de curtida e se inscrevendo aí no canal, galera, tá bom? E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm interesse em eu colocar a venda itens da Cloth & Paper lá na minha loja? Porque eu sempre fico com muita coisa que eu não uso acumulada. Então eu quero saber de vocês, se vocês têm esse interesse. Daí eu posso colocar lá na loja, tá? Deixem aqui nos comentários para eu saber. Ai, gente, é a de dezembro, essa caixa está assim, ó, um estouro. Gente, eu falo em inglês porque eu não sei se eu vou traduzir corretamente, tá? You are on a journey with the finite beginning, middle or end. With no defined beginning, middle or end. There are no wrong twists or turns. There is just being. And your job is to be as you can be. Bem legal esse card. Já falei para vocês que eu estou colecionando, né, que eu quero fazer uns quadrinhos. Eu vou escolher quais agora para fazer os quadrinhos. Gente, vou botar aqui para o ladinho que eu vou mostrando para vocês. Primeira coisa, que eu não tenho como não. Olhem isso. Cloth & Paper enviou um planner argolado. Gente, eu não uso argolado, mas assim, ele é muito lindo. Lindão mesmo. Nossa. Bem bonito. E o plástico dele, gente, não é qualquer plástico merreco, tá? É uma coisa assim, super forte, tá? Dá para ver assim, dobrar, que ele é bem resistente, tá? E aqui, ó, tem um acabamento super bonitinho para a gente colocar o elástico ali e não marcar o plástico. Ai, vocês querem coisa mais fofa que isso? Eu amo gente caprichosa que faz as coisas pensando. Olha isso, gente. que lindo que ele é. Nossa, estou encantada. Não sei se eu vou ficar com ele, porque eu não uso, né, gente? Mas ele está lindo. Vou abrir aqui. Veio cards esse mês que eu vou poder usar, galera, olha. Fevereiro. Ah, esse aqui é bem diferente daquele outro tipo de card que eles faziam antes, tá? Ele é diferente, é mais fino. Não. É diferente. Não sei explicar. Progresso não perfeição. Amei esse. Essa tem que ser a minha frase, eu tenho que estampar na testa. E o cardzinho de papel em fevereiro. Esses aqui eu não vou manter. Page flags, gente, que vocês sabem que eu amo. Essas aqui eu vou usar para marcar livros, porque como elas são pretinhas, para escrever tem que usar caneta mais... Não pode ser caneta gel, né? Tem que ser marcadora. E aí eu não tenho marcador branco. Esse aqui é legal para marcar livro também. Não vou botar de volta aqui, senão eu perco muito tempo mostrando para vocês. Temos as quadradinhas também, ó. Elas são semi-transparentes, tá, galera? Dá para ver um pouquinho por baixo. Mas para marcar livros são ótimas. Aqui a gente tem os inserts que são notas executivas. Esse aqui eu não vou ficar... A não ser que eu fure para colocar nos discos. Aí é uma opção. Ó, assunto. Tu marca o dia da semana, o mês e a data do mês e tu consegue usar aquela folha para reuniões, né? O papel da cotton paper é maravilhoso, gente, tá? Vale a pena. Vem bastante folhas, tá? Deve ter umas 20 folhas. Geralmente, quando eles mandam, assim, inserts, vem 20 folhas. Aqui tem inserts de journaling, que é rastreio de humor, entradas de diário e afirmações. Então, aqui a gente tem gratidão, auto-reflexão, auto-amor, saúde mental e paz interior. Aí aqui tem um tracker de humor, ó, para colocar o mês todo e ir marcando o seu humor. A chavezinha, pode botar uma cor ou pode colocar um sorrisinho, né? Como quiser. É bem parecido com aquele quadro de humor que eu fiz com vocês lá na visão anual, tá? Afirmações ou inspirações. E aqui, então, as entradas de diário para a gente escrever todos os dias. Ó, cada folha tem quatro entradas, então dá para usar mais de um mês, eu acho, galera, tá? É, dá para usar mais de um mês. Depois a gente tem o overview 2021, que é tipo uma visão geral do ano, tá? Ó, então aqui a gente tem o trimestre, ó. O primeiro quarto, que seria o trimestre, a gente chama de trimestre. E eles chamam de quartos, é como se a gente dividisse um ano em quatro quartos de três meses, tá? Então aqui as três coisas mais importantes daquele mês para tu escrever e como que tu vai organizar, tá? Então aqui dividido nos quatro quartos. E no final a gente tem página de notas com aspirações, o que que tu quer para fazer para aquele ano e o que que tu atingiu depois, né? As realizações que tu vai colocar no final. Depois, gente, a gente tem aqui uma dashboard linda que diz... Não sei ler em inglês. Querer e ser capaz de fazer. To want and to be able to. Luzes povo, ó. Que lindo. Gente, ó, a vontade de pegar e colocar isso no planeiro de organizar ele e fazer um setup é gigante, mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto de argolado. Aquela argola meio que me incomoda, me atrapalha. Então assim, não é o meu rolê, não adianta. Essa que eu amei, gente. Eu vou furar e vou colocar nos discos sem dó, nem piedade. Eu sou dessas. Ó, eu vim, eu vi, eu conquistei. Venividividi. Linda, né? Mas é óbvio que eu vou furar e colocar no meu planeiro de discos, não tenham dúvidas. Vocês vão ver isso lá no meu planeiro de discos, assim. E por último, veio aqui também umas divisórias. Olha só, que lindas. Tá, eu vou botar no planeiro só pra vocês verem como fica, tá? Só pra matar o meu desejo de fazer um setup com ele. Mas eu não vou fazer setup, galera. Não vou. Senão eu vou acabar ficando e eu não posso ficar com outro planeiro. Olha só. Gente, quando eu falo que é uma caixa de assinatura boa, pensem. É o segundo planner que eles deram no fim do ano. Eles deram aquele todo inteiro, assim, com o Airô. E eles deram mais esse aqui. Então, tipo, vale muito a pena essa caixa de assinatura, tá? E olha só, que é super tom parecido, né? Subtom. A divisória. Fica lindo, olha. Tudo isso aqui já, gente, já dá pra fazer um planejamento anual, né? Dá pra usar esse planner pra deixar... Ó, não posso nem dar ideia, senão eu já quero ficar. Dá pra deixar esse planner como um planejamento anual, né? Só das tuas metas, assim, do ano. Ia ficar bem legal, hein? Tô pensando. Gurias. Então, essa foi minha caixinha de assinatura lá da Plot & Paper. Me contem aí nos comentários se vocês têm interesse em eu colocar cards e outros itens que eu não vou ficar. Porque vocês sabem que eu tô tentando ser menos consumista. Lá na loja, se vocês têm interesse, né? Mas aí seria como desapego, tá? Eu não teria muitos itens. Seria um só de cabo. Me contem aí nos comentários que eu vou amar saber isso de vocês. Tá bom, suas lindas? Beijos e até a próxima. Tchau!